O TCL Raynell X2, usando a plataforma Snapdragon XR2 da Qualcomm, são os primeiros óculos de realidade aumentada que podem funcionar de forma autônoma. Você pode capturar e interagir com o mundo ao seu redor usando a câmera de 16 megapixels, que é acompanhada por um sistema SLAM e reconhecimento de gestos. Entre os muitos recursos disponíveis no Raynell X2 estão notificações inteligentes, tradução em tempo real, navegação GPS, gravação de fotos e vídeos e muito mais. Além disso, há uma biblioteca cheia de aplicativos e jogos de realidade aumentada que tornarão seu tempo ainda mais agradável. Com seu estilo moderno e construção ultra leve, os Raynell X2 são os óculos de sol perfeitos. Com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, eles vêm com um cabo de carregamento e um estojo. Você pode controlá-los com sua voz ou toque e eles funcionam com Wi-Fi e Bluetooth. Você pode adquirir os Raynell X2 por US$ 699. Diferente dos carrinhos convencionais, o Lit W1 Pro é movido por propulsão elétrica. Equipado com um potente motor de 500 watts, este dispositivo inovador pode atravessar qualquer tipo de superfície com facilidade. Ideal para camping, jardinagem, compras ou mudanças, o Lit W1 Pro é uma escolha excepcional para atividades ao ar livre. Com uma capacidade de 200 litros e podendo suportar cargas de até 60 kg, este carrinho é tanto espaçoso quanto robusto. Para facilitar o carregamento e descarregamento, ele possui uma tampa traseira rebatível. Além disso, o W1 Pro é extremamente prático e portátil, podendo ser dobrado e armazenado no porta-malas do carro com um simples movimento. Um acessório adicional, a mesa dobrável Egg Roll pode ser fixada ao carrinho, aumentando ainda mais sua utilidade. Disponível na Amazon por US$ 449, o Lit W1 Pro é uma solução acessível e versátil para todas as suas necessidades ao ar livre. O Orcam My Eye Pro é fixado magneticamente à armação dos óculos do usuário e tem um peso inferior a 28 gramas. É o único dispositivo de visão artificial vestível que pode ser ativado por um gesto apontando intuitivo ou seguindo simplesmente o olhar do usuário, permitindo o uso sem a necessidade de usar as mãos e sem depender de um smartphone ou Wi-Fi. O My Eye Pro pode ser treinado para reconhecer rostos e também para identificar produtos lendo códigos de barras, cores e notas bancárias, além de ler em voz alta seus livros, jornais e revistas favoritos. Ele também pode fornecer informações sobre a hora e a data, bastando o usuário olhar para o pulso como se estivesse verificando um relógio. Além disso, o My Eye Pro é capaz de ler placas, o que não apenas auxilia na consulta do menu em uma cafeteria favorita, mas também na navegação até lá, respondendo a gestos simples com as mãos. Também possui mais de 20 comandos ativados por voz intuitivos para ajudar o usuário em suas tarefas. Esta inovação é excelente para deficientes visuais. O Voix Watch é um smartwatch inovador que combina as funcionalidades de um smartphone e um relógio inteligente em um único e elegante dispositivo. Com o Voix, é possível fazer chamadas, enviar mensagens de texto, utilizar GPS e navegar na internet, tudo isso sem a necessidade de um telefone. Equipado com um slot para cartão SIM, o Voix garante que você se mantenha conectado em qualquer lugar. Uma das características mais notáveis do Voix Watch é sua moldura destacável, que se transforma em um fone de ouvido Bluetooth para chamadas com as mãos livres. Basta girar e levantar a moldura do relógio e colocá-la no ouvido. O design em formato de asa se encaixa firmemente e proporciona um som de alta qualidade. Após o uso, a moldura pode ser facilmente recolocada no relógio, onde também é carregada. Elegante e versátil, o Voix permite personalização com quatro cores de moldura, para combinar com sua roupa ou estado de espírito. Sua tela AMOLED de 1,3 polegadas oferece gráficos nítidos e claros. Além disso, o Voix é à prova d'água, garantindo durabilidade em diversas condições. Disponível para pré-venda por apenas US$ 99, o Voix Watch é uma opção acessível e inovadora para quem busca um dispositivo inteligente e multifuncional. O inovador robô UGOT Robotic permite criar sete diferentes robôs com apenas um único kit, combinando tecnologia e criatividade de forma inovadora. Com seu bloco de botões inteligente e arquitetura modular, a construção e personalização dos robôs se tornam tarefas simples e intuitivas. Além disso, o kit é compatível com hardware de código aberto e peças de terceiros, permitindo uma personalização ainda maior. Mais do que um brinquedo, o UGOT Robotic Kit é uma poderosa ferramenta de aprendizado. Ele vem equipado com um computador OnTubes, que possui unidade central de processamento, unidade de processamento gráfico e chips de unidade de processamento neural. Este computador controla todas as funções principais e oferece acesso a recursos avançados de IA, como mobilidade biônica, reconhecimento de fala e detecção de gestos. A programação pode ser feita tanto em Python quanto através de uma interface gráfica, permitindo a criação de modelos e algoritmos personalizados. O UGOT Robotic Kit está disponível por US$ 256, oferecendo uma oportunidade acessível para entusiastas da robótica e educação tecnológica. O Apple Vision Pro é muito mais do que uma câmera. Ele conecta os mundos digital e físico, estabelecendo uma nova era da computação. Com o Vision Pro, você pode usar seus olhos, mãos e voz para interagir com aplicativos, entretenimento, imagens, vídeos e muito mais. Esta tecnologia permite que você trabalhe e se divirta em uma tela infinita, experimente um teatro imersivo em qualquer lugar, reviva memórias em três dimensões e colabore com outras pessoas na mesma sala. Seu design revolucionário inclui uma tela micro OLED personalizada, arquitetura de chip duplo, rastreamento ocular e áudio espacial. Tudo alimentado pelo Vision OS, o primeiro sistema operacional espacial do mundo. O Apple Vision Pro é o produto de eletrônicos de consumo mais avançado da Apple até hoje, disponível por US$ 3.000. Descubra o auge da computação com o Apple Vision Pro e experimente a fusão perfeita entre os mundos digital e físico. A Neolus Robotics está na vanguarda da automação, desenvolvendo e comercializando robôs para uma ampla gama de aplicações comerciais e tarefas cotidianas. Seu produto mais renomado, o AEO, é um robô humanoide multifuncional, projetado para realizar uma variedade de funções, como abrir portas, controlar elevadores, entregar medicamentos e muito mais. A missão da empresa é facilitar a vida das pessoas ao redor do mundo, tornando-a mais fácil e produtiva, especialmente para idosos e aqueles com necessidades especiais. O AEO é equipado com um aplicativo móvel que permite aos usuários controlar e acessar o robô de qualquer lugar, oferecendo uma conveniência adicional. A Neolus Robotics garante opções de pagamento flexíveis, suporte 24 horas por dia e atualizações frequentes de software para seus clientes. O AEO é mais do que um simples robô, é um companheiro confiável e competente. Embora o preço exato ainda não tenha sido oficialmente anunciado, rumores indicam que o custo do AEO pode variar entre 50 mil e 70 mil dólares por unidade. Totem Planter é um sistema inovador de jardinagem vertical que permite construir sua própria torre de plantas a partir de uma variedade de módulos intercambiáveis. Disponível em diferentes tipos, como módulos verticais, horizontais, para microverdes e outros, o Totem Planter elimina a necessidade de solo ao utilizar tecnologias hidropônicas e aeropônicas para hidratar as plantas diretamente. O resultado é menos esforço da sua parte, menos lixo e menos bagunça. A barra de crescimento inteligente, incluída com o Totem Planter, usa LEDs hortícolas fabricados pela Samsung para fornecer às plantas a luz necessária para prosperar. O aplicativo Totem permite controlar a iluminação e os horários de irrigação das plantas, além de fornecer dicas úteis para melhorar o crescimento. E quando você quiser exibir suas plantas à noite, pode ativar o modo ambiente, que proporciona uma iluminação suave e agradável. Em maio de 2023, foi apresentado o primeiro dispositivo inteligente do mundo projetado para reverter a perda comum de cabelo. A Niasten, uma empresa alemã inovadora, concentra seus esforços na criação de tecnologia para promover vidas mais saudáveis, explorando o potencial regenerativo do corpo por meio da ativação de células-tronco. Após mais de 15 anos de pesquisa em células-tronco e 4 anos de desenvolvimento e pesquisa, a Niasten lançou seu dispositivo wearable inteligente para abordar a perda comum de cabelo. Utilizando uma tecnologia científica inovadora, conhecida como tecnologia de reativação de células-tronco, este dispositivo amplifica os processos regenerativos do corpo para estimular o crescimento capilar e interromper a queda de cabelo. Esta abordagem demonstrou ser 6 vezes mais eficaz em metade do tempo em comparação com os métodos tradicionais de tratamento capilar e é livre de efeitos colaterais. Quem de vocês iriam adorar ter um capacete desse? Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.